Dentre as 98 autoridades políticas diplomadas na solenidade do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, também foram diplomados os mais novos senadores do Estado, o Everton Rocha e Elisiane Gama. Ambos assumem pela primeira vez o cargo de senador da República. Hoje eu estou sendo diplomada senadora da República num ato, no meu entendimento histórico, algo desafiador e de muita responsabilidade. Com muita sensação de responsabilidade, com uma grande tarefa a cumprir. E tenho certeza, o povo de Caxias, que eu já tive a oportunidade de ir na cidade agradecer os votos, assim como eu tenho feito em várias regiões do Maranhão. Logo depois, foi a vez do governador reeleito Flávio Dino ser diplomado. Mais empenho ainda, mais dedicação, mais entusiasmo. Não temos medo de dificuldades e muita determinação para fazer o segundo mandato ainda melhor que o primeiro mandato. Com muitos investimentos, políticas sociais, acredito que o Brasil vai sair da crise econômica e com isso a gente vai conseguir avançar, se Deus quiser.